Tchau Espero que vocês gostem Obrigado Obrigado O que está acontecendo? Vou estabilizar ele Não tem paraquedas Eu sei Se separa para pular O que é que ganhou? Jonah, nós precisamos Você perdeu a cabeça, Lara Não temos o corpo Não há nesse avião Mas que pacote, Lara Não há só Não. Merda! Mara, você está bem? Jonah, estou aqui. Mas estou presa. Uma pedra prendeu minha perna. Não se mexa, vou buscar ajuda. Não, estou na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Estou aí. Não vou demorar. Não vou negar que o gráfico de jogo está absurdo de bom, mano. Não. 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 Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Laura. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já ouvi dizer. Mas não eu. Eu tive uma juventude selvagem. E a sua perna, como é que tá? Tá bem, é só não pensar nela. Não tô vendo ele. Vamos continuar procurando. Por favor, experimente. Cheira muito bem. Agora tem tempo pra comer. Eu tô me misturando. Eita. Que que foi isso, galera? Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Hum, não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Caraca, coisa fulgante. Algum sinal dele? Não. Vamos continuar procurando. Pra onde será que ele vai? Minha avó teria amado essa cidade. Temos que ir provar aí um dia pra você me mostrar onde cresceu. Temos que ir provar aí um dia pra você me mostrar onde cresceu. que caralho... um dia, um dia, um dia, um dia. Verdade. Senhor, é pro meu pai. Um dia a hora em consertar, que vai mudar o seu corpo. A hora em consertar, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, 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 um dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguma coisa te fez sorrir quando passamos pelo floricultor. Ele tinha dalias. Eram as favoritas da minha mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso me lembra de quando seguimos aquele professor no Egito. Jona, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta, muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabe de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não. Sabe, a Maria me convidou. Não é sem ela. É minha turma. Minha abuela. Ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que você não faz. Não, eu não queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Não vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam por tão antes. O Domingos deve suspeitar de algo. Com licença. E aí O Domingos deve suspeitar. Vai ser bom. Lembra? Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Para. Sim, sim, eu escutei. Eu sei que o pai está escutando e está bailando feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe, senhora. A culpa foi minha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Doutor, são muitos de seus homens. Segurança nunca é demais. Muita gentileza sua. Obrigado. Temos que ir. Aqui é o comandante Hawke. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. 20 anos? Caraca. Que idade. Aí. Sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. E aí, cara? Lo siento. Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo o que já vimos. Hum. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Melhor olhar as ruínas. Operação Blackout. Calma aí, croquete. Melhor olhar as ruínas. Calma. Calma, neném. Vamos procurar itens. Recursos. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Eu sei. Acabou, será? Acabou. Acabou, será? Opa. Melhor olhar as ruínas. Ah não, legal. Ah não, legal. É, eu acho que viável. Beleza, eu acho que pegamos tudo. Sim. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Sim, vou lá agora. Conheço essa figura. Isshel, a deusa da lua cheia. Oh? E essa é a Shackshell, a lua nova. Tem uma inscrição. Shackshell. A chave está além de seu olhar. A chave. É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Você ignorou. Você está baleando até aqui mesmo? Quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Vamos lá. 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 Que lugar é esse? Vamos lá. 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 O que é isso? Uma faca galera, porra de ouro, poxa de ouro não tem uma faca né irmão, se não puder abrir uma exceção. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?